E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, acabei de fazer a poda aqui da minha parreira, hoje é dia 10 de fevereiro, então realizei a poda, aqui as ramas que eu vou aproveitar para fazer novas mudas, porque a poda é feita em fevereiro, algumas pessoas fazem poda em fevereiro, outras pessoas fazem poda em agosto, ou então faz só em agosto, só que se eu fizer a poda só em agosto, eu vou ficar com essa parreira aqui, parada o ano inteiro, ela vai dar a próxima safra e só em dezembro, então eu pensei, eu vou fazer a poda, porque eu vou estimular ela, para que ela para maio, junho, ela já esteja novamente com uma nova carga, Então eu estou fazendo esse teste, fiz a poda, a poda seria para ser feita em janeiro, mas hoje eu atrasei um pouquinho, então hoje é 10 de fevereiro, estou fazendo a poda hoje, e vamos ver se vai dar certo, eu acredito que junho, maio, junho, ela já esteja novamente aí, é legal. Eu vou virar a câmera para você ver como ficou, olha aí pessoal, eu fiz a poda aqui, aqui ela subia, tinha aqui um V, faz um V aqui, ela subia duas amas, então eu fiz o que? Eu deixei duas gemas aí, e cortei aqui em cima, para estimular ela, então ela vem aqui do vaso, ela vem nessa rama aqui, aqui ela fazia um V, e subia a outra rama para cá, aí fiz o que? Deixei duas gemas, e pudei aqui ó, aí eu vou subindo, tirei as folhas também, tirei as folhas, e aqui em cima, ela também fazia um outro Vzinho, eu cortei e deixei só o principal, ó, e aqui na ponta eu coloquei, é, canela em pó, sempre que você quiser a poda de qualquer planta, você deve proteger, onde fez o corte, colocando algum produto, né, eu coloquei canela em pó, que isso vai evitar que bichos, bactérias, ataquem a planta aí, na parte onde foi feita o corte, a ferida, né, e também o corte, assim também pessoal, ó, deixei ele bem chanfrado assim, que evita que a água caia e fique entrando, é, no caule da planta, então você faz um corte assim também chanfrado, procura sempre fazer o corte chanfrado, que é o que nós fizemos aqui, né, os dois cortes, ó, você vê que ele é meio chanfradinho, então, é isso aí, aí conforme der certo aí, eu venho mostrar pra vocês aí o resultado, que eu acredito que aqui eu vou estar estimulando ela pra maio, é, junho ela está com a nova carga aí, vamos ver se vai dar certo, aí dando certo eu venho sim, pra mostrar pra vocês, E essas ramas aqui, eu vou colocar na água pra hidratar, vou preparar elas, colocar na água pra hidratar, e daqui eu vou tentar fazer novas mudas de parreira, quando você tem um pé de parreira, através deles você consegue fazer novas mudas, então isso você vai sempre multiplicando a sua plantação aí, suas parreiras, tá bom gente? Ficando por aqui então, esse foi um videozinho rápido, pra mostrar pra vocês aqui, o andamento da parreira, e tamo junto, até nosso próximo vídeo, tchau gente!